Ok que demorou, mas Rapunzel voltou a mim toda cheia de rima para iniciar um novo legado das princesas da Disney. Até parece que vida campestre foi feita pensando aí em Rapunzel. E se você é novo no canal, está chegando agora, não conhece esse desafio, não tem problema, pode começar assistindo a partir de agora. Mas se você gosta das minhas séries e quer maratonar os trocentos vídeos de mais de um ano deste legado, o link vai estar aqui na descrição. Então bora voltar a jogar no castelo da Frozen e ver se a gente consegue descobrir o mistério por trás do sumiço de Rapunzel. Afinal, qual foi a bruxa malvada que levou ela? Querem saber? Então assistam até o final. Aproveitem a tela de load, já deixem o like no vídeo, se inscrevam no canal e me sigam também no Instagram para ficarem por dentro de todas as novidades. E se vocês não viram ontem, finalizamos a geração amarela do legado de Not So Berry. Então acompanhem porque foi emocionante. Após o sumiço inesperado da princesinha, todos os convidados ficaram apavorados e foram embora correndo. Enquanto Anna e Kristoff ficaram isolados nos seus cômodos. Vigiados pela guarda real para evitar que qualquer outro mal lhes acontecesse. Enquanto isso, Vic Mourade corria pelas ruas, patrulhando em busca de qualquer pista de Rapunzel e do seu raptor. Elza também não perdeu tempo e tentou invocar todos os elementais para ver se descobria o paradeiro da sobrinha. Mas ninguém estava tendo sorte, não. O que ninguém esperava é que o castelo fosse receber outra visita maléfica naquela noite. Depois de não receber nenhum sinal de Rapunzel, Gótel invadiu o castelo. E ao se preparar para levar a menina, se deu conta, na verdade, de que a cama de Rapunzel estava vazia. E que quem estava ali era apenas Arthur. Gótel ficou furiosa, foi enganada pela broaca da Cláudia Menescal. A quem havia contratado para invadir o castelo, levar Rapunzel, já que ela era uma pessoa famosa, conhecida e tinha livre acesso ao palácio. Jurando se vingar, Gótel foi embora de fininho para não levantar nenhuma suspeita. Enquanto a broaca Menescal ria da cara da sociedade e ostentava em seus braços o seu mais novo troféu, prêmio estrelato, Rapunzel. Ah, gente, coitados de Anne e de Christoph, que depois de uma cerimônia tão linda de casamento e de coroação, perderam a sua amada filhinha e nem foi para a maldição no final das contas. Eles tiveram que tomar remédios para conseguirem dormir. De tão devastados que estavam, o Iana conseguiu ter sonhos lindos com a sua filha e arrancou-lhe até alguns sorrisos e risada dos lábios. Gente, a Elza, ela conseguiu descobrir o que é que ela precisa fazer. Como ela já tinha determinado não viver mais no reino de Arendelle e se mudar para Noutuldra, é isso que vamos fazer com ela. Então, vamos parar de praticar magia e vamos tirar umas férias. Sabem a história dos serem imaginativos e criativos? Pois bem, levando junto conosco Honeymering e a Ielana. Pena que não, né? No caso, as renas. Mas, vamos então para uma floresta, porque é onde Elsa vai ir atrás da sua jornada para descobrir pistas sobre o paradeiro da sobrinha. Ou seja, ela vai ser varrida aqui deste mapa, literalmente. Eu acho que eu vou levá-la para a Selva Dourada. Só não deveria ser com o Kristoff e o Lafimão. Então, a não ser que ele queira ir em busca da filha junto com a Elsa. Ele sempre amou aventuras, né? Então, vamos colocá-los aqui na trilha de Belomísia. Bem que eles poderiam chegar até o templo em uma jornada xamânica e mágica. Ou, inclusive, colocar aqui por sete dias do jogo. Legal! Se vocês quiserem que eu também jogue com esses personagens, digam para mim aqui nos comentários. E agora, bora dar uma olhada em Cláudia Menescal? Gente, eu vou dizer a vocês que essa ideia da Cláudia levar Rapunzel embora surgiu inesperadamente no último episódio da última temporada. E vou dizer a vocês que não poderia ter acontecido coisa melhor. Não só porque surpreendeu a todos, né? Como tem tudo a ver com a Cláudia Menescal. Que, inclusive, mudou de visual para se disfarçar e tudo mais. Só que vocês viram que a casa dela é aqui do ladinho do castelo de Arendelle. E ela não pode ficar com o Rapunzel por aqui. Então, Cláudia terá que levar a menina para uma cabana secreta no meio do nada. Querem saber aonde é que esse local fica? E quem é que mora lá? Então, bora visitar em Avelândia do Norte o novo mapa de desses quatro vidas campestre. Hum, outra menescal? Oi, como assim? E elas chegaram nessa cabana no meio do nada. Tão um toró. Cláudia está apavorada. Abre a porta, por favor. Eu quero entrar. É, vocês acham que ela liga de ficar com a criança? Que era isso que ela queria na vida dela? Hum, hum. O que ela quer, gente? É riqueza e fama. E Rapunzel nada mais é do que uma moeda de troca para esta broaca. Opa, pera lá. Vamos conhecer. Quem é esta daqui, gente? Mas é uma cópia de Cláudia Menescal. É a Sara Menescal. Nada mais, nada menos do que a mãe da broaca. Isso mesmo. Uma velhinha. Nada simpática. Porque ela teve a quem puxar e decidiu dar bronca até na própria mãe, gente. Por ter deixado a porta trancada e ela lá fora no temporal. Pois bem, ela ameaçou a mãe e conseguiu convencê-la a cuidar do seu precioso pacote por um tempo. Deixando Rapunzel totalmente longe da vista da sociedade. A mãe não gostou muito não, né? Mas ela que não ia ser maluca de ir contra esta bruxa maléfica. Rapunzel ficou furiosa. Ela não queria morar aqui. Ela não queria viver com essa senhora. Ela queria voltar para casa, para o palácio, para os pais, para o irmão. E nossa senhora, a Sara se deu conta do terror no qual ela iria se meter e ainda por cima, ter que cuidar de uma pirralha furiosa como essa. Antes de ir embora, Cláudia fez mil e uma recomendações à mãe. Disse que de tempos em tempos viria dar uma olhadela na Rapunzel que deveria ficar totalmente escondida. E que não poderia ficar por aí saindo e dando voltinhas para não correr o risco de ser descoberta. Enquanto isso, Cláudia viveria o seu mundo da fama em Del Sol Valle, como se nada tivesse acontecido para não levantar suspeitas. E é claro que ela não perdeu tempo. Ela precisava voltar. Minha nossa! Raios e trovões! A mãe só não fazia ideia do porquê que a filha estava cometendo tal ato de maldade. E sem nenhum objeto adequado para bebês, Rapunzel acabou indo tirar um cochilo na poltrona da casa da velha mesmo. E será que ela tem um coração tão duro quanto o da filha? Ou por acaso, ela e Rapunzel até virão a se dar bem? E por que será que Cláudia fez o que fez? Pelo visto, isso é algo que a gente vai ter que descobrir ao longo da série. Podem até já deixar os seus palpites aí nos comentários. E bem, antes de encerrar o vídeo, vamos relembrar um pouco as regras da sexta geração. Que eu confesso a vocês que eu estou achando que não vou seguir não. Rapunzel, sua mãe nunca confiou em você ou no mundo exterior. Você nunca soube do passado dela e nem quer saber. Tudo que você sempre teve foi solidão. Mas isso não importa. Quando Rapunzel se tornar uma adolescente, a história começa. Deve ter os traços de solitário e amante da arte, que aqui eu acho que eu vou substituir com algo relacionado aos animais para utilizarmos o vida campestre. Atingir pelo menos o nível 8 na habilidade de pintura antes de se tornar um jovem adulto. Que eu penso em substituir ali pelas habilidades de cuidar de vacas, lhamas, galinhas, a plantação e tudo mais. Nunca deve sair de casa apenas para ir à escola. Talvez nem para isso. E não deve ter amigos até o seu casamento. Mas precisa fugir com o seu amor. Então como que ela vai fugir com o amor se ela não vai ter nenhum amigo? Não faz sentido algum. E é claro que eu vou enfiar José no meio dessa história toda em algum momento. E vocês até já tinham sugerido para que quem resgatasse Rapunzel fosse o seu irmão Arthur. Sem nem saber aí da existência dela. E para quem aí está ansioso para ganhar uma chave desse pacote aí de vida campestre, galera. Já vou fazer o aviso agora, ó. Para vocês ficarem de olho, tá bem? Já criem uma conta na hora de em casa vocês não tenham. Já comprem o The Sims 4 Base caso vocês não tenham para ficar de olho. Porque amanhã vai rolar uma chave para inscritos. Já deixem tudo prontinho para ficarem de olho nas informações que eu vou trazer. E não percam nenhum episódio desta nova série. Oh, não! Os gnomos já começaram a aparecer. É sério que hoje é justo o dia da colheita? O que será que vai acontecer nesta cabana secreta? Estão ansiosos para descobrir? Então, galera, deixem muito like nesse vídeo. Se inscrevam no canal. E coloquem aí um emoji secreto de gnominho nos comentários. Hoje eu vou ficando por aqui. Um grande beijo, like favorito sempre. E tchau, tchau! Beijo, beijo, pessoal! Tchau, tchau!